Nesse vídeo, eu libertei a Pomini do Digital Circus, trazendo ela pro mundo do StumbleGuys. Só que agora a Pomini quer que eu liberte os outros amigos dela e eu tenho que dar um jeito nisso antes que ela enlouqueça e vire um monstro assustador. E a primeira coisa que a gente precisa fazer pra libertar a Pomini é conversar com o chaveiro do StumbleGuys. É isso mesmo, mano, no StumbleGuys existe um chaveiro e a gente vai ir lá conversar com ele porque ele sabe como que a gente vai libertar a Pomini. E eu já tô aqui no nosso mapa do Tornado ao Templo pra gente procurar ele. E ele deve estar escondido aqui em algum lugar, rapaziada. Eu não sei porquê, mano, mas esses caras sempre gostam de ficar escondido em algum canto, mano. E nesse mapa aqui tem muita coisa macabra, tipo esse esqueleto jogado aqui, mano. Eu nem vou me questionar por que que esse esqueleto tá fazendo aqui, porque sei lá, mano, é muito estranho. Mas não vamos perder o nosso foco não, mano, porque a gente tem que encontrar o chaveiro, mano. Eu só não sei com o que esse chaveiro se parece, mano. A gente tem que procurar um cara que eu nem faço ideia de como que é a cara dele, mano. Mas, né, a gente tem que procurar, mano, porque só ele sabe aonde que a Pomini tá, mano. Como que a gente vai libertar a Pomini do Digital Circle e trazer ela aqui pro nosso StumbleGuys, mano. Então vamos lá mais pra frente que eu tenho certeza que esse cara deve estar aqui na frente, mano. Porque ali na primeira parte do mapa a gente procurou em absolutamente tudo ali e naquele início ele não tá, mano. Talvez ele more aqui dentro dessa casa aqui, mano. Ele deve estar aqui em algum canto. Vamos tentar procurar ele. Antes eu vou dar uma olhada aqui fora. Ele não tá aqui nesse cantinho escondido, né. Porque, sei lá, mano, eu tenho impressão que ele deve estar escondido em algum lugar, rapaziada. Porque ele tá com medo de conseguir serviço, mano. Naquele cantinho ali eu já tô pulando aqui, ó, pra dar uma olhada. E não tem absolutamente ninguém. Eu fiquei até curioso pra saber se tem como chegar ali naquele lugar, mano. Pera aí, deixa eu ver se tem como chegar naquele lugar ali. É, não tem, mano. Achei que tinha como chegar, mas não tinha como não. Então já que ele não tá ali atrás, ele deve estar em algum lugar aqui na frente, mano. Vamos dar uma olhada geral nessa sala aqui. Vamos olhar todos os cantos. Se esse esbaguete me deixar aqui, mano, que tá tudo me batendo. Mas vamos dar uma olhada em todos os cantos aqui desse mapa, dessa sala aqui. Pra ver se ele não tá aqui, mano, em algum lugarzinho escondido. E aparentemente não. Ele botou esse machado aqui pra impedir que tenham gente curiosa. Mas pera aí, esse machado aqui tá bem estranho, mano. Tô achando que foi ele que colocou esse machado aqui pra ficar mais difícil de encontrar ele, mano. Eu não olhei em tudo aqui, não. Tem esses lugares aqui em cima ainda pra mim olhar, mano. Deixa eu dar uma olhadinha nesses lugares aqui em cima. Pera aí que tem que tomar cuidado. Porque esses negócios tá tudo me batendo. Meu Deus, calma, mano. Mano, é impossível de subir nesse negócio aqui. Pera aí. Tá, beleza. Consegui subir. A gente vai pegar aqui na lateral. É, aqui em cima ele não tá. Olha isso! Achei você, Ferreiro! Tava bem escondidinho aí, né, seu cabeçudo. Agora é só a gente perguntar pra ele como que a gente traz a Pomini pro Istanbul Guys. E aí, meu Ferreiro, querido Ferreiro. Como que você tá, meu camarada? Bom, eu quero libertar a Pomini, mano. E eles falaram que eu precisava vir até aqui pra você, mano. Conversar com você. Porque você sabe como que liberta a Pomini, cara. Olá, forasteiro. Para libertar a Pomini, você vai precisar de uma chave mestra para abrir a cela onde ela está presa. Uai, beleza. A gente só precisa de uma chave pra poder libertar a Pomini? Eu achei que seria mais difícil, mano. Mas, enfim. Como que eu consigo essa chave? Este é o grande problema. A chave não existe. A gente precisa criar essa chave pra libertar ela. Pera aí. A gente precisa criar a chave pra poder libertar a Pomini? Mas como que a gente cria a chave, então, cara? Eu não faço ideia como que eu vou criar essa chave. É bem simples. Pra criar a chave, a gente precisa de ouro. Consiga ouro para mim que eu crio a chave pra você. Ah, beleza, rapaziada. Muito tranquilo. Tudo que a gente precisa é só conseguir o ouro e entregar o ouro aqui pra esse cara, pro ferreiro, que ele vai fazer a chave mestra pra gente e a gente vai conseguir libertar a Pomini. Só que existe um problema, mano. Como que eu vou conseguir ouro aqui no Istanbul Guys, cara? Eu não faço ideia como que eu vou conseguir ouro aqui no Istanbul Guys. Puxa vida, mano. Será que eu consigo, sei lá, mano, alguma skin que tem ouro, mano? Pior que eu já perdi todas as minhas skins que tem ouro, mano. Eu não tenho mais... Pera aí. Eu tive uma ideia, mano. A gente pode vencer uma partida. Porque quando a gente vence uma partida no Istanbul Guys, a gente ganha uma coroa de ouro, cara. É isso mesmo, rapaziada. É isso mesmo. A gente vai conseguir vencer uma partida. Mas pra vencer uma partida, eu preciso colocar uma skin de Pro Player, mano. E eu vou colocar esse skin aqui do Glitch, mano. Porque ela faz uma menção à nossa Pomini, mano. A gente vai resgatar a Pomini hoje. E além disso, eu não posso esquecer, é claro, mano, dos meus emotes, mano. Eu tenho que botar aqui meu emote do soco. Tenho que botar também o meu emote da rasteira, mano. Todos os meus emotes que eu utilizo pra poder vencer. E é claro, né, rapaziada. Não pode faltar o emote da bola, porque ele é o mais essencial de todos. E agora é só a gente clicar aqui em jogar, mano. Iniciar uma partida e ganhar uma partida, mano. A gente ganha essa partida, pega o ouro e leva o ouro lá pro cara. Pra ele criar a chave mestra pra gente. Vamos torcer pra que o jogo coloque um mapa tranquilo de primeira. E eles colocaram Ice Hades, mano. Pelo menos é um mapa que eu sei jogar, né. É um mapa das antigas aí. E a galerinha aqui, mano, não tá muito animada não. Olha só. Que? Mano, vocês viram o que aconteceu comigo? Eu fui projetado pra frente com um bug, mano. Meu Deus do céu, mano. Eu acho que a Pomni tá me ajudando a vencer essa partida, cara. Vocês viram o que aconteceu comigo, velho? Eu fui teletransportado pra frente. Isso nunca me aconteceu no Istanbul Guys, mano. Mas não adianta nada também. Eu ser teletransportado pra frente e, né, não conseguir vencer, mano. Porque eu tô muito ruim, velho. Faz muito tempo que eu não jogo um Istanbul Guysinho, mano. Então eu tô bem enferrujado. Eu tenho que ficar esperto. Porque senão eu vou acabar perdendo essa partida aqui por besteira, mano. Beleza. Conseguimos passar tranquilo, mano. A gente vacilou ali no início. Mas vocês viram, mano, que alguma coisa muito estranha aconteceu. Eu fui teletransportado pra frente, mano. Eu fui jogado pra frente. E isso é um bom sinal, mano. Talvez a Pomni esteja ajudando a gente a vencer essa partida. Então já que a Pomni tá ajudando a gente, mano, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais suave, mano. Ainda mais que agora caiu o mapa Super Slide. Que é um mapa aí que vocês estão ligados que o Bizante amassa, né, mano? É que o Bizantão vai fazer aquele famoso No Water, mano. Olha só, mano. A minha skin, ela é muito boa. Ela fica piscando e, sei lá, dando um bug, mano. Ela lembra muito a Pomni, mano. Que é a Pomni também, coitadinha. Ela fica dando uns bugs estranhos, mano, de vez em quando. Mas vamos focar aqui porque eu quero fazer pelo menos um No Water. Esse No Water aqui, mano, vai pra Pomni. Aí, Pomni. Não vou encostar na água em homenagem a você, tá bom, mano? Vou usar os meus artefatos de Pro Player pra poder... Ah, desculpa, Pomni. Eu encostei um pouquinho na água e, nossa, mano, eu esbarrei ali. Não acredito, cara. Como que isso é possível? Eu voltei lá atrás, mano. Agora eu já não sei se eu consigo vencer essa partida, velho. Ah, mano, eu não acredito nisso, cara. Que vacilo que eu dei, mano. Fui tentar fazer gracinha aqui, rapaziada. E acabei me dando mal, mano. Olha só, mano. Fui fazer o desafio do No Water pra Pomni, mano. E acabei me dando mal, velho. Olha isso, mano. Perdi, cara. Eu não posso fazer gracinha, mano. Isso aqui é um jogo sério. Eu tenho que conseguir vencer pra libertar a Pomni. Mas vamos lá, mano. Vamos pra nossa segunda tentativa. E nessa tentativa, mano, caiu o Pentium Splash, mano. Que é um mapa tranquilo. E eu vou jogar sério agora, rapaziada. Eu não vou fazer gracinha, mano. Eu não tô aqui pra brincar, mano. Eu tô aqui pra vencer, mano. Não é à toa que eu já tô em primeirão lugar, mano. Porque agora o Bizante parou de brincadeira, mano. O Bizante agora veio pra jogo, mano. Agora eu vim pra ganhar, mano. Tô em primeirão lugar, mano. A galera tá bem longe de mim, mano. Tá bem distante. Eles devem estar pensando. Meu Deus do céu, mano. O Bizante é muito... Meu Deus, quase que eu caio, velho. Eu falei demais, mano. E quase que eu acabei caindo no poço, mano. Calma, vamos tranquilo. Beleza, mano. Olha só. Chegamos com bastante vantagem, mano. O que é aquilo ali, mano? Tem um bicho... Mano, tem um bicho... Meu Deus do céu, mano. A partida logo, mano. Vocês viram quem tá ali, cara? O primo do Azelelé, mano. Ele tá bem ali, mano. Eu acho que ele tá tentando me perseguir pra me atrapalhar nessa partida, cara. Eu não posso deixar ele vencer, rapaziada. Agora caiu o For Flip e ele tá bem aqui do meu lado, mano. Eu vou pro lado oposto que ele for, mano. O lado que ele for, eu vou pelo lado contrário, mano. Já vou utilizar... Ah, velho. Não é possível, cara, velho. Ele tá me zicando, velho. Ele tá me zicando, rapaziada. Isso é zica dele, cara. Eu não tô ganhando essa partida por conta de zica dele. Olha só. Ele passou e me zicou, mano. Foi embora. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa partida ainda, rapaziada. Mas eu vou dar o meu máximo, mano. Eu vou dar o meu máximo e aproveitar que eu tenho o emote da bola, que é um dos emotes mais roubados que existem no Istanbul Guys, mano. Olha só. Já ganhei uma vantagem gigantesca, mano. Mesmo não tendo vencendo de primeira, mano. Eu... Ah! Ele tá bem na minha frente. É ele mesmo, mano. Ele tá tentando me zicar, rapaziada. Ele tá tentando me zicar. Sai daqui, o seu azelo. Ele é seu... Nossa, cara. Tá, calma. Eu vou dar um golpe nele, rapaziada. Ele tá me zicando, rapaziada. Ele tá me atrapalhando, cara. Sai daqui que eu vou chegar em primeiro, mano. Eu vou chegar em primeiro. E eu cheguei em primeiro, mano. Cheguei antes dele, mano. Pra mostrar quem é que manda aqui, mano. Ele tentou me atrapalhar, mas não conseguiu, mano. Falta só mais uma partida e eu vou vencer isso, mano. Eu vou libertar a Pomini. Era só o que me faltava, galera. Além de ter que ganhar a partida, mano. Eu tenho que lidar com esse bicho feio. E ele tá bem do meu lado, velho. Não é possível, mano. Eu tô com essa vantagem agora que eu tenho o emote da bola, mano. E eu vou conseguir, rapaziada. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Beleza, mano. Eu já tô muito, muito em primeiro lugar. Agora é só eu não errar, velho. Se eu errar isso aqui, mano, eu sei lá, mano. Eu desinstalo o Stumble Guys e nunca mais jogo o Stumble Guys na minha vida, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. É só não errar, Bizante. Faz o certo, mano. Como você sempre fez. E é isso, mano. Vamos conseguir chegar. E chegamos em primeiro, mano. E olha só quem tá logo atrás de mim, mano. É ele. É ele, cara. Você não vai vencer isso aqui porque quem vai vencer sou eu, mano. E conseguimos, rapaziada. Conseguimos a coroa. Agora é só a gente pegar esse ouro da coroa aqui que vocês estão vendo muito lindo. E levar lá pro Ferreiro, mano. Que ele vai fazer a chave pra gente. E aqui estamos na casa do Ferreiro. Agora é só a gente encontrar ele, mano. O bom é que a gente já sabe onde que é a casa dele, mano. A casa dele é logo ali, mano. Nessa segunda casa ali, mano. Vamos ver se a gente consegue encontrar ele e levar essa coroa pra ele, mano. Ferreiro, cadê você, cara? Cara, cheguei aqui com a minha coroinha de ouro, mano. E você vai fazer a chave pra gente. Ué, cadê ele, mano? Que isso, cara? Cadê o Ferreiro? Não é possível, cara. Onde é que esse Ferreiro foi parar, mano? Não é possível, velho. Será que ele foi embora, mano? Ah, não é possível que esse Ferreiro foi embora, cara. Como assim, velho? Onde é que ele tá? Será que ele tá em algum lugar escondido aqui embaixo, mano? Ah, velho. Eu não acredito. Cadê esse Ferreiro, mano? Aqui era a casa dele, rapaziada. Ele tem que estar aqui nesse lugar, em algum lugar, mano. Não é possível. Será que... Será que tem alguma coisa lá em cima, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem um segundo andar, mano. Às vezes essa casa tem um segundo andar, né, mano? Ele deve estar lá escondido no segundo andar, mano. Porque ele não quer serviço, mano. Pera aí. Deixa eu ver se eu... Pera, mano. Eu acho que eu tô vendo uma passagem secreta bem ali, mano. Vocês estão vendo também? Eu acho que tem como a gente subir no telhado dessa casa, mano. E eu acho que ele vai estar lá, rapaz. Ah, meu Deus. Eu caí no buraco, velho. Não é possível. Mas como eu ia dizendo, mano, eu vou lá no segundo andar da casa, mano. Porque com certeza ele deve estar lá, rapaziada. Sabe por quê? Porque o Ferreiro, ele tá com medo, mano, de ter serviço demais. Olha só. Vou bem aqui, mano. Será que... Beleza? Olha isso. Eu sabia que tinha um segundo andar nessa casa. Você tá aqui, né, Ferreiro? Cadê você? Ferreiro. Olha ali do outro lado. Olha só que Ferreiro. Lalau. Ele tava escondido o tempo todo, mano. Justamente pra eu não fazer o negócio pra ele. É, Ferreiro. Você se escondeu de mim, mas não deu pra você, né, mano? Eu te encontrei, mano. E olha só. Eu achei a chave da POMN, mano. Achei na chave não, mano. Eu achei o ouro pra você fazer a chave. Muito bem. Eu pensei que você não iria conseguir. Mas me entregue o ouro que eu irei fazer a chave. Beleza, ô, Ferreiro. Tá aí na sua mão já, cara. Pode pegar a coroa aí, que a coroa é toda sua, mano. É só me entregar a chave agora. Eu já criei a chave e já libertei a POMN. Nesse momento, ela está livre. Peraí. A POMN já tá livre, mano? Como assim a POMN já tá livre? Você já liberou ela, mano? Foi tão fácil assim, cara? Não imaginei que ia ser tão fácil assim. Sim, ela já está livre e já está aqui no Stumbleguys. É só procurar por ela. Beleza, mano. É só a gente procurar pela POMN agora, rapaziada. Vai ser muito tranquilo. Agora a gente tem que pensar, mano, onde que a POMN se esconderia, mano. Eu vou voltar aqui no lobby pra gente procurar ela, mano. Pra ver se a gente consegue achar ela. Meu Deus! A POMN, cara. Ela achou ela. Ela tá aqui no lobby, mano. O tempo todo, velho. Espere um minuto. Eu estou no Stumbleguys agora? Você me libertou? Eu estou livre? Muito obrigada, cara. Que isso, POMN. Não precisa agradecer, cara. Vamos jogar um Stumbleguys aqui nós dois juntos agora, mano. Porque você tá livre, mano. Finalmente você está livre, POMN. Mas espere aí. Onde estão os meus amigos? Você tem que libertar os meus amigos também. Peraí, peraí. Você quer que eu liberte seus amigos também, POMN? Mas eu não consigo fazer isso, POMN. Eu só consigo libertar você, cara. Eu te libertei pra você conseguir jogar um Stumbleguys comigo. Eu não pensei nos seus amigos. É melhor você libertar os meus amigos agora. Ou eu irei te perseguir para sempre. Todos os dias da sua vida. E você nunca mais terá paz. Peraí, POMN. Calma, velho. Calma. Meu Deus, rapaziada. Vocês viram o que a POMN virou, velho? Ela virou um monstro feio demais, velho. Eu tenho que conseguir libertar os amigos dela. E agora a nossa próxima missão é libertar os amigos da POMN antes que ela vire um monstro. E o meu plano é o seguinte, rapaziada. Eu vou tentar ganhar mais uma partida pra eu conseguir mais ouro e fazer uma outra chave pra libertar os amigos da POMN, mano. Porque foi assim que a gente libertou a POMN, né? A gente conseguiu uma chave de ouro e conseguiu libertar ela, mano. Então eu vou tentar fazer outra chave de ouro pra, né, conseguir libertar os amigos dela, mano. Porque vocês viram, mano, o que a POMN virou, mano? Ela tá ficando, sei lá, mano. Ela tá ficando assustadora, velho. Eu tô ficando com muito medo dela, rapaziada. Porque ela virou um monstro assustador, velho. Eu fiquei até... Nossa, tá, beleza. Coisa que eu perco aqui. Mas enfim, mano. Chegamos em primeiro e conseguimos, mano. E vocês viram, velho. A POMN, ela virou um bicho muito assustador, mano. Então eu vou tentar ganhar mais uma coroa pra fazer mais uma chave e libertar os amigos dela antes que ela vire um monstro pior, mano. E o nosso próximo mapa, mano, é o que não... Peraí, mano. Quem tá aqui do meu lado? Meu Deus, velho. O Azelele tá aqui do meu lado de novo. Só que agora ele tá mais forte. Ele virou um monstro de diamante, velho. Olha isso. Nossa, rapaziada. Eu não acredito nisso, velho. Eu vou embora daqui rápido o quanto antes, mano. Mas eu não acredito nisso, cara. Não é possível uma coisa dessa, cara. Esse mapa aqui é o pior mapa já inventado no mundo inteiro, velho. Eu nunca gosto desse mapa, mano. Eu odeio esse mapa com todas as minhas forças, mano. Mas, ó, conseguimos passar, mano, tranquilamente. Tranquilamente é uma palavra muito forte. E olha só quem tá aqui atrás de mim, velho. Ele tá bem aqui do... Bem feito, bem feito, Azelele. Azelele voou lá pra fora, mano. Nossa, velho. Quase que a gente não consegue passar. E mais uma vez, mano, o Azelele tá atrás da gente. Só que agora é um Azelele de diamante, mano. Ele é muito mais forte. Mas pra nossa sorte, mano, caiu o Canon Climb de último mapa. E olha só. Ele tá bem aqui do meu lado, mano. Mas você não vai vencer isso aqui, Azelele. Essa coroa é... Ah, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não devia ter cantado vitória. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que ser o mais rápido possível e chegar em primeiro lugar, velho. Não me atrapalha, não. Seu cabeça de urubu. Uh, os caras me atrapalhou, cara. Beleza. Nossa, mano. Eu consegui passar aqui na cagada completa, mano. Tá. Só tem esse cara aqui na minha frente, mano. E eu vou vencer ele. Porque eu sou o melhor. Eu sou o Bizante, mano. Eu sou o Bizantão bravaço. E eu vou vencer você. Sai da minha frente, cara. Sai da minha frente. Nossa, mano. Conseguimos vencer e ganhamos mais uma coroa, mano. Agora é só a gente pegar essa coroa e levar lá pro Ferreiro. Que ele vai fazer mais uma chave. E a gente vai libertar os amigos da POMINE. E eu espero muito que esse Ferreiro não esteja... Oh, que isso? O Ferreiro tá aqui bem do meu lado? Que isso, Ferreiro? Eu não sabia que você já tava aqui logo de cara, não. Foi muito fácil de encontrar, mano. Foi mais fácil do que eu pensei. Mas vamos direto ao ponto, Ferreiro. Eu peguei mais uma coroa pra você fazer mais uma chave mestra pra mim. Pra eu libertar os outros amigos da POMINE, mano. Porque ela tá ficando muito nervosa e ela precisa libertar os amigos dela. Infelizmente, eu não posso criar outra chave mestra. Eu só posso criar uma chave mestra. Peraí, ô Ferreiro. Você tá me falando que você não pode criar outra chave mestra, cara? E agora? O que eu vou fazer com a POMINE, mano? Ela vai ficar muito... Ela vai ficar estressada. Ela quer os amigos dela aqui também. Isso aí já não é problema meu. Isso é problema seu. Eu só posso fazer uma chave mestra. Que isso, Ferreiro? Tá maluco, hein, mano? Sua mãe não te deu educação em casa, não? Eu vou até ir embora aqui. Falou pra você, então, mano. Que essa mal-educação toda aí você vai ficar sozinho pro resto da sua vida, cara. Rapaziada, agora eu tô com um problema gigantesco, mano. O que eu vou fazer com a POMINE, cara? Mas vamos lá, mano. Vamos voltar pro lobby, mano. E vamos falar pra POMINE a verdade, rapaziada. A gente tem que falar pra ela que a gente não consegue criar outra chave mestra. Ô, POMINE, eu tenho uma notícia muito ruim pra te dar, cara. A gente não consegue criar outra chave mestra. O Ferreiro falou que não consegue criar. Então eu não vou conseguir libertar os seus amigos. Bom, já que você não vai conseguir libertar os meus amigos. Eu quero tornar a sua vida um pesadelo. Que isso, ô, POMINE? Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o que eu posso fazer, rapaziada. Eu tô com um problemão agora, mano. A POMINE, ela tá muito nervosa. Ela tá ficando, sei lá, mano. Ela tá enlouquecendo. E quer que eu traga os amigos dela o quanto antes, mano. O que eu faço, rapaziada? Me ajuda, mano. Me ajuda, por favor, galera. Deixa o like, a inscrição, se tu tem um coração bom. Eu uso o autotune, pra não sair do tom. Deixa o like, a inscrição, se tu tem um coração bom. Eu uso o autotune, pra não sair do tom. Deixa o like, a inscrição, se tu tem um coração bom. Eu uso o autotune, pra não sair do tom.